Novo vídeo do Whindersson e não sobre alguma coisa muito simples ou regular, ele vai ser papai, se eu não entendo certo, né? Parabéns! Parabéns! Você é o pai da criança aqui. Tira da rir, pô! Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português. Eu já vi alguns vídeos dele aqui, assisti depois, mas agora não posso esperar mais, quero assistir agora mesmo o que ele tá falando lá nesse vídeo sobre vou ser papai. Já me sinto que vou dar risadas. Só uma única coisa antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e capricha no like. Bora assistir! Espero que vocês não vão ouvir a reconstrução. Dei o play, meu Deus, que emoção! Tá, o que é que eu faço? Que emoção! E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu só não sei que tava mesmo com saudade dos vídeos vlogs aqui de frente. Faz um vlog! Clique em gostei, que agora eu tô falando mais de gostei, que eu vou ser papai! Essa risada nervosa! Eu sou o papai! Eu sou o papai! Não, na verdade, provavelmente, é claro que ele está feliz, mas que a criança, coisa grande, que vai influenciar na sua vida e mudar alguma coisa, com certeza. Então, sempre tem essa coisa de que, tipo... Como eu estou dormindo e durante a noite eu acordo algumas vezes, às vezes, com os motopessoas nas ruas e eu sei que é, sei, sei, sei. Provavelmente, todos os brasileiros têm essas estágias da vida quando você cresce, cresce, cresce e depois você quer ser motorista de moto. Mr. Motoristo! A preocupação que me pega de madrugada, será que o meu filho vai empinar pneu de moto? Aí a gente quer apoiar o sonho do filho, não pode interromper. Já fico pensando, vai ter cachorro, meu Deus, nessas ruas que ele vai empinar. Quando ele botar a mão no chão pra dar o grau, o cachorro vem e morre no dedo dele, porque esse speech gosta de dedo. Primeira coisa... Cachoros gostam do dedo. Eu li alguns dias atrás, no Instagram dele, tipo, speech sobre eu vou ser papai e lá, 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 as coisas. E ele escreveu lá tudo tão super fofo, tudo super, tão, tipo, meiga, como ele vai ser quando a criança vai aparecer, como ele vai apanhar os sonhos, tê, 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 tão fofo, tão, tipo, ultra fofo. Mas nesse vídeo vai ser alguma coisa mais do que só fofura. E depois desse postagem no Instagram dele, eu só tava pensando, ficando, pensando que, porque não, eu não sou criança dele, Jesus amado, porque ele não é meu pai. Eu acho que essa notícia é que ele vai ter o filho bom para todos, tipo, um bom quando boas pessoas ficam até mais felizes, eles, eles crescem, tipo, como família. Não sei como explicar em português, mas no mesmo tempo, já inveja para esse criança. O que eu vou fazer? Registrar a criança no tempo certo? Eu não sei o que é, que de 1990 para trás, todo mundo é registrado um dia errada. Eu ouvi sobre essa coisa. Não sei o que está acontecendo lá no Brasil, no tempo passado aconteceu, porque eu já encontrei duas pessoas, ao menos, que me falam que esse é dia do meu aniversário, mas, na verdade, meu aniversário, no outro tempo, um mês atrás, ou um mês depois, é alguma coisa misteriosa para mim. Aqui no Brasil, às vezes, as pessoas têm duas aniversárias, porque um aniversário do passaporte e o outro aniversário de verdade. Ah, duas aniversárias! Meu pai mesmo falou assim, ah, eu tenho 54 anos, mas, na verdade, é 56. Era uma raiva que esses cartórios tinham que botar a data toda errada das pessoas. Tem gente que quer me botar medo, às vezes, falar, ei, Wintz, agora, tipo, as crianças chorando, que incomoda as pessoas, agora vai ser a tua criança, tu vai ver o olhar das pessoas te julgando porque teu filho está chorando. E isso me preocupa porque o meu filho vai chorar, sim, no avião, né, e quem estiver reclamando perto, eu vou olhar e vou falar, gente, mas o avião é dele. E o... Essas piadas das pessoas ricos! É muito bom, porque eu até não sinto nada mal sobre isso, porque ele fala sempre tal verdadeiro, eu acho que é... Como explicar? Aberto! Tipo, ele não quer se mostrar melhor do que outras pessoas. Eu acho que esse é o charme do Whindersson e alguma, como te explicar, coisa dele. E, tipo, esse é porque as pessoas gostam dele e, tipo, não tem alguns pensamentos, tipo, que... Ah, ele é esse rico homem! Não, ele é tão... Aberto! 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 Super, ultra, giga, mega, duper, Aberto! O nome do príncipe, qual vai ser as pessoas, cara, me impressionando? Não vai ser Jerry? Porra, não vai me dizer que não vai ser Jerry, não, hein? Jerry! Mas não vai ser... Jerry é como de alguns filmes velhos, não sei, para mim alguma coisa diferente, é assim... Jerry! Jerry! Porque se o nome do meu filho for Jared, a Maria vai ser a mãe do Jared. E a mãe do Jared fala assim... Jared! Você não vai comer seu cuscuz com almôndagas! Aí eu vou... Almandagas! Alma cuscuz com almôndagas! De qual estado vem cuscuz com almôndagas? É alguma coisa local, né? Eu vou sonhar, apesar dele, enfim... O nome desse para uma criança, a criança cresce, né? Ela chega lá com 26 anos lá em casa e fala assim... Tá bom? Gostou do que tu fez com a minha vida? Transformou meu nome numa piada! E só para tu saber, pai, quem não gosta de ti, lá na escola, me chama de Marlon. E sai, acelera... Na Lamborghini dele. Na Lamborghini dele. E eu, por quê, meu Deus? Por quê? A gente criou um menino para o mundo... E foi um pouco difícil escolher o nome, porque a gente estava escolhendo o nome de menino e menina, né? Porque poderia ser qualquer um. Porque eu vi o que está no BBB, né? Senão seria menine. Aí passa... Para o nome na cabeça, ela é Stephanie. Eu não, Stephanie não, Stephanie é nome de menina tentada. Stephanie é nome de menina que você percebe assim, ela já está no último gai do pé de goiaba. E eu sempre muito preocupado. Stephanie, diabo, desce daí com a Maria. Tá vendo? Se a Maria te pega aí em cima, tu tá enrolada. Que ela não gosta de... Stephanie, pega aquelas duas goiabas ali do canto ali pra mim. Ardito. Quem já está assistindo meus lives comigo no meu canal sabe que uma das minhas educações é pedagogia. E eu tinha experiência de trabalhar com as crianças e, sim, eu fiz as mesmas coisas também. Até a nova piada. Ele vai ser muito bom pai. E as crianças precisam os pais assim. É sério. Mães e pais assim mesmo. O pais precisa ter toque da infância. Ou eles não vão ter esse ponto do mundo da criança e para ele mesmo. Eles não vão entender nunca. Porque precisa ter essa ponte. E isso vai dar para você e para a sua criança alguma mesma língua para falar para você. Não só o português do Brasil, mas também a língua das tipo crianças. Não, não só o português do Brasil. Não, não. Flora. Flora. Legal. Flora. Flora mexe com flor, abelhas. Ajuda a polenumerização do planeta. Não, porque ela também não vai ser uma abelha. Não, ela não vai. Flora gosta de passarinho, beija flor, entendeu? De melancia. Comer melancia, cuspe a semente. Até um churrasco com a melancia. De menina a gente pensou em vários também. É óbvio que eu queria botar um... Espera aí, existe churrasco da melancia? Eu não conheço alguma coisa, coisa gaúcha vegetariana, alguma coisa tipo, né? Um nome muito melhor do que o meu, porque eu sei o que é. Não sabia escrever o nome até a oitava série. Meus pais queriam uma ideia também, mas eu achei melhor. Essa, por enquanto, é a minha piada preferida. Gente, vocês já assistiram o meu vídeo sobre os nomes no Brasil. Eu expliquei para vocês. Tem alguns nomes russos no Brasil. Tem alguns nomes brasileiros que é melhor nunca falar na Rússia, porque eles são tipo palavrões. Mas para mim, ainda é uma mistéria os nomes brasileiros. Eu quero fazer vídeo sobre isso. Acho que sim. Acho que preciso um dia, porque não existe nada assim na Rússia. Aqui, os brasileiros inventam os nomes para as crianças, mudam as letras, trocam as letras e fazem, tipo, melhor, fazem, tipo, como posso falar isso? Upgrade. Upgrade dos nomes. Os brasileiros pegam algum nome de algum país e pensam que E isso é coisa única, porque, tipo, eu acostumei que tenha regras. Você é assim, você é assim, você é assim, o seu nome é assim. E no final você vai para a escola, tem 30 crianças na sala e ao menos 4 ou 3 mais tem nome mesmo como você. E no Brasil isso eu não percebo. Tantos nomes, tantos nomes. Mas no Brasil eu isso não percebo. Não, porque eu acho que não tem respaldo uma pessoa que vive num mundo com tanto Lucas, com tanto Matheus, aí bota o nome do filho de Whindersson, aí não faculta muito bem. Um mundo com tanto Gabriel, vai lá, Whindersson. Eu acho que um casal desse tem que apreender até a carteira de motorista dele. Mas que de vez uma pessoa que não sabe botar o nome num filho, vai saber mexer com estrada, rapaz? Pensei também em botar o nome, tipo, é o pessoal gringo, né, que bota o nome de qualquer coisa. Se eu falo, Michael Juggs botou o nome do filho de cobertor, Blanca. Não, isso é um pouco estranho, né, também acontece, acontece. Eu ouvi, nas algumas, celebrantes fazem isso, mas eu não sei. Não sei, depende do qual você vai usar. Cobertor um pouco exótico. Só lá, porque eu vou e boto o nome do filho de edredom, o povo fica puto. Mas eu acho mais um nome assim de cadeira, porta. Se fosse menino, botava espátula. Olha o nome bonito. Espátula. Tem a ver com... Ah, espátula? Passar as coisas, né, formar espátula. Entendeu? Você bota no Google o significado. Eu entendo certo, em russo, espátula, né? É o instrumento do pedreiro, construção, crescer. É difícil você dar um nome a uma pessoa que você não sabe o que ela vai ser. Porque se você sabe o que a pessoa vai ser, é muito melhor. Ah, meu filho, jogador. Adilson, pronto. Zagueirão do caralho. Adilson é o nome de jogador que para de jogar, tá com 55 anos, tá vivendo de rendimentos. Pensei Adalberto também, mas Adalberto não dá porque Adalberto é nome de... Adalberto é tipo o nome da... Ele vai escarrar nas costas teoporosas. Primeira palavra... Eu falei, eu falei. Esse é tipo o nome da avó automaticamente para mim também. Adalberto vai ser ômega 3. E foi então que a gente escolheu João Miguel. É só o significado mesmo. Bote João, bote Miguel, bote João Miguel. Vai dar iluminação divina. Deus solta. João Miguel Nunes. Interessante. E sabe que João é um dos nomes mais velhos no mundo que eu conheço. João em russo, Ivan em inglês, John. Em alemão tem também, mas agora eu não lembro. Provavelmente é Johann. É nome judaico. Sim. Outra energia de Deus por cima da criança de Deus. Amara que pareça, Maria, seja lindo. Porque se fosse para ser feio, eu tinha com o tiro lipo. Tem vontade de ter outro. Tico o quê? Peraí, peraí. Maria, seja lindo. Porque se fosse para ser feio, eu tinha com o tiro lipo. Tem vontade... Tico o tiro lipo. Essa eu não entendi. Google fala só alguma coisa sobre taco o tiro lipo. É sobre Tico, não. Explica nos comentários. Tico o tiro lipo. Vai encapar o livro com papel de presente. Porque é para passar vergonha, igual passeio. Vai partir. Vai na lagarta maconheira lá em Santa Luz também. Porque precisa saber todos os lados da vida. Não é? Não importa que é amigo do filho do Jay-Z. Chama ele. Chama ele para conhecer a lagarta. Chama ele para esse parque também. E a preocupação não passa, viu, meu amigo? Eu estou olhando para essa mesinha aqui. Estou só pensando. A gente dá a altura de uma testa. Aqui só vai dar para o neném. Agora você não pai, eu posso dar. Agora ele tentou aqui. Todos os pais tentou. Que isso eu sei. Que coisa assim. Ela chega juntas com crianças. Desculpa de que eu sou pai, né? Para ser mais antissocial do que eu sou. Porque eu não saio de casa. Ninguém me vê em lugar nenhum. Posso não, irmão. Eu tenho que ir para casa. Olha o João Miguel cagou na parede. Saca o meia, né, irmão? Saindo de casa. Antissocial. Quem é que sai de casa? Mas ninguém sai de casa. Meu filho só vai ter amigo com 10 anos de idade. João Miguel assistindo o desenho. Pega esses três porquinhos estão juntos aí. Se eu morava lá, você é onde juntaram agora. E aí saiu o perigo, viu? Criança ligada. E o lobo mal chegando e eu falando. Aí, ó. Aí é onde mora o perigo. Porque o carro vai chegar lá no bar. Vai soprar na cara dos porcos tudinho. E não tem maltei, não. Exato. Então, fica em casa, gente. Lavar os maços. Fica em casa. Ou no barzinho. Nascei e o mundo tá pegando fogo, né, meu irmão? O médico disse que dava pra escolher o dia do parto. Porque eu pensava que era tipo assim. Quando tiver perto do dia, você tem que ficar olhando assim pra mulher todo tempo. Que aí uma hora vai dizer. Ai! Bora. Aí o médico disse que ele pode escolher o dia do parto. Aí eu falei pra ele que eu queria que nascesse depois da pandemia. Aí ele falou. Olha, Luiz. Não dá pra segurar até 2025. Aí eu... 25... Jesus amado. Ah, então tá bom. Então vamos em outubro mesmo. Como é que eu vou educar esta criança, meu Deus? Porque se eu for educar do jeito que eu aprendi, eu vou ser preso. Mas eu entendi a temática. É porque eu tenho tempo. Hoje eu organizei tudo pra poder ter tempo pra poder criar o meu filho bem bonitinho e educar ele. Meu pai tinha tempo. Meu pai tinha 45 minutos em casa. Quando ele chegava, a mãe falava. Olha, ele fez isso, isso, isso e isso. Ele fazia os caldos. Três lapadas boas. Ah, essa pedagogia do século XX. Para mim, como um mal ouvir o que ele fala agora. Porque isso é tão importante. Como as pessoas vão educar as crianças deles. Esse é o futuro do planeta. Nosso futuro. Porque antes é só... Sem explicação. Não é sempre claro, mas aconteceu. E agora as pessoas pensam mais. Eles sempre param, lendam os livros. Eles fazem coisas. Coisas, trainers, coisas. Isso aí, muerta, boba. Entendi, ok. Tudo é pensar e entender, entendeu? Porque eu já fico imaginando eu dizendo... Maria, o menino vai derrubar o cupnudo no sofá, Maria. Mas por que eu apanhava se eu derrubasse o cupnudo no sofá? Porque era o único sofá pra 15 anos de história. Então eu apanhava. Claro, Windows, você pode botar outro sofá amanhã. Mas aí vai ser um babaquinha. Ontem o meu pai me deu o Playstation 12. Mas eu estava afim mesmo. Era do Xbox Matrix Unbelievable Experience. Amp, eu tô chateado. Por isso que eu tenho uma técnica que eu pego pra ele, tá? Que eu vou fingir até o 18 ano dele que ele não tem nada. Queria pedir a ajuda de vocês. Eu vou montar todo, entendeu? Eu vou levar ele do Rodrigo Faro. Vamos fazer ele chorar. Vamos dar uma moto a ele pra ele trabalhar. Vou chegar na kitnet dele. Plano ótimo, gente. Plano ótimo. Eu vou morar aqui, na mesma casa, entendeu? A gente só finge. Eu boto um croma, ligo pra ele chorando. Pra perrear mesmo. O agioto tá querendo tomar meu Uno Fire. Aí ele faz 18 anos. Aí eu faço a festa. Tá? Bato palma em todo mundo. Aêêêêê. A gente escondi tudo isso, 18 anos de você. Mas agora você vai saber que você é rico. Não, você não rico. Você é tipo ultra turbo rico. Surpresa. Você não gastou o nosso trolololó? Trolololololololololololololololololololololó. Tava brincando. Mas ele já via o meu dia há uns 12 anos. Mas depois, né, vai ficar tranquilo. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E tenha ficado feliz. Agora deixa o like para o meu vídeo. E vamos nos encontrar no próximo. Só escolha isso ou isso. E eu beijo no coração a todos vocês. Gente, abraço. Tchau, tchau. Tchau!